E tem muita gente que está pensando, mas eu sou doutor, você pode ser doutor em divindade, mas se você deixar de estar perto disso aqui, você vai perder toda afinidade com o céu, porque a Bíblia é um livro de inspiração divina, à medida que a gente vai lendo, o Espírito Santo vai focando em nós, a sua graça, a luz do conhecimento. Eu ia dizendo aos irmãos, que muitos, muitos irmãos, eles estão deixando de ler a Bíblia e de orar, se deixar de ler a Bíblia e de orar, vai ficar sem mensagem, sem graça, sem palavra, sem ação para a igreja.